Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? Eu vejo muita gente comentando do BTS em um vídeo ou outro, mas o K-pop já vai além do BTS. Então hoje vamos falar um pouco dos 5 grupos de K-pop mais importantes e influentes do mundo todo. Spoiler, sim, o BTS está entre eles. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. qualities que assumiu? Leista Gökeria, você vai até o Bun. É isso aí! Prazer! . A gente tem que ir logo? Como pode ir? E aí Começando lá atrás, em 2006, o grupo Big Bang foi um grande fenômeno na Coreia. Mas o que realmente fez esse grupo explodir em popularidade foi a sua fama fora da Coreia. Big Bang foi o primeiro grupo sul-coreano a entrar na lista da Billboard 200, que, para quem não conhece, é uma lista que mostra os discos mais vendidos em território americano a cada semana. E, sem dúvida alguma, isso influenciou mais a popularidade do K-pop mundo afora. Afinal, nos Estados Unidos, são meio que um termômetro do mundo no ramo da música. Geralmente, o que está em alta nos Estados Unidos é o que vai estar em alta no resto do mundo, tirando, é claro, as músicas locais. Aosso, o cara da minha mãe depois de... Aosso, a qu extremamente gosta de caminho para o prazer. Seguei em auto-facou, no meu camão é bem assim... Sua, a gente quer feliz hoje em volta Aí, você quer feliz hoje em quando eu. Antes de hoje em volta? Na verdade, não tenho sentido. Hoje em quando eu fiz hoje em volta. Ele me fazer hoje em volta. Eu vou deixar feliz hoje em volta. Agora eu vou deixar e talvez depois. Agora eu afinal. Agora eu vou deixar aí. Agora eu vou deixar tudo que eu tenho. Agora eu vou deixar aí. E isso aconteceu um ano antes do nascimento do BTS em 2012. Não tem nem o que discutir, o Big Bang foi uma base sólida para o K-pop e ajudou a popularizar esse estilo musical ao redor do mundo. Desde então, vemos outros grupos cada vez maiores e com fãs ao redor do mundo. E o grupo ainda está na ativa. Seus integrantes hoje são T.O.P, G-Dragon, Taehyung e Daesung. Twist é um grupo formado apenas por garotas. E não, não é o primeiro a ser montado e nem o primeiro a ganhar relevância internacional. Mas o grupo que surgiu em 2015 foi ganhando popularidade muito rapidamente, o que foi fácil de notar quando no ano seguinte elas tiveram o álbum de K-pop feminino mais vendido do ano. O grupo começou a bater recordes atrás de recordes, se tornando em 2019 o grupo feminino coreano mais vendido de todos os tempos. E eu não sei vocês, mas eu tenho um problema muito grande para decorar nomes quando o grupo tem mais de 5 pessoas. E o Twist tem 9. Então anota aí quem são os integrantes do Twist para não se perder. Nayeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jiyo, Mina, Dahin, Jaehyung e Tzuyu. Ai, uma coisa bem curiosa desse grupo é que talvez você tenha pensado que é um grupo coreano, mas na verdade é um grupo nipocoreano. Além das músicas em coreano, elas também cantam músicas em japonês e tem álbuns separados. Vale lembrar também que o J-pop é muito popular no Japão, apesar de não ter ganhado a notoriedade que o K-pop ganhou ao redor do mundo. Então nada mais justo que colocar um grupo que atende essas duas demandas na lista, não é verdade? E já que essa é a moda, o grupo XCO também fez isso muito bem. XCO começou um grupo de 12 pessoas, mas hoje só 9 continuaram. Mas o grande diferencial deles além dos números de vendas absurdos é o fato de que eles se dividiram em dois grupos, o XCO K e o XCO M. O. Uá, o Isolation é ótimo. O raiz animal g⛨, o'S berço, oh! O raiz animal g- customize cara queim130. Oh... mas você não tem que ter muito tempo a gente tem que tomar um pouco o Se as garotas do Twi se cantam em japonês e coreano, os garotos do RCO cantam em mandarim e coreano. A grande diferença é que, enquanto as meninas realmente cantavam em duas línguas diferentes, até porque tinham algumas japonesas no grupo, temos o XOK que canta em coreano e o XOM que canta as músicas em mandarim. E os integrantes atuais são Xiumin, Lei, Baia-kyun, Shen, Shiny-o, Dio, K e Seum. E agora há pouco falamos sobre o Twi, então agora é a vez de dar espaço para outro grupo bem famoso de garotas, que é o Blackpink. Blackpink é atualmente um dos grupos de K-pop mais importantes e influentes, principalmente, ao redor do mundo. E dessa vez voltamos ao grupo mais raiz, que é apenas de um único país e de brinde ainda temos poucos membros, só quatro garotas. E elas são Gizzo, Jennie, Rose e Lisa. Mas é como dizem, nos menores frascos é onde se encontra os melhores perfumes. E no caso dos grupos de K-pop, são os menores grupos que temos as maiores quebras de recordes. Algo que ficou bem popular nos últimos anos, principalmente, é a lista dos vídeos mais vistos nas primeiras 24 horas. E nessa lista, claro que temos um monte de vídeos do BTS, mas calma, vamos falar dele já já. Temos também um vídeo do grupo Twi, que é bem legal. Mas temos quatro vídeos que são do Blackpink e ainda temos mais dois que são das cantoras Rosé e Lisa, que são membros do Blackpink. E quem ficou por último? Olha, por favor, né, gente? Todo mundo sabe que é o BTS. E vamos ser sinceros, nem tem pra que fazer segredo aqui. Eles são o grupo de K-pop mais popular de todos. O que é isso? Claro, a gente podia achar vários aspectos individuais de cada grupo pra mostrar que cada grupo tem suas qualidades e seus feitos. Mas no fim do dia, se você sair na rua agora e perguntar a alguém aleatório se eles conhecem esses outros quatro grupos, as chances são bem baixas. Mas se perguntar do BTS, as chances aumentam drasticamente. E isso é bem simples de se explicar devido à popularidade absurda que o grupo conquistou nessa última década. E eu acho que vocês já conhecem a formação do grupo, não é mesmo? São eles, R.M., Jin, Suga, também J-Hope, V, Jimmy e Jungkook. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Pipocas, e não se esqueçam de comentar qual o grupo favorito seu de K-pop. E qual o grupo, além dos que citamos, que vocês acham que mereciam estar nessa lista. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.